Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, galera, desculpa aí que eu estou um tempo sem postar, mas estou trazendo aqui novidades de GTA V, lançou tem uns, deixa eu ver quantos dias, é, tem uns 10 dias exatamente, lançou, eu não tive tempo de publicar aqui, mas vamos lá, vou mostrar pra vocês alguns lançamentos dos carros primeiro, tá, vamos aqui, vamos ver os lançamentos, cara, GTA continua tentando pegar dinheiro da galera no online, eu acho que está conseguindo, sinceramente, acho que está conseguindo, sem zoeira, vamos lá. Vamos lá, olha aqui, ó, vamos aqui no Legendary Motors e temos lá, novidades, novidades, ó, Part, The Contract, vamos lá, temos aqui, ó, esse aqui está de graça, vamos pegar, com certeza, Ballester, olha, Overflow, Zeno, 2 milhões, eles estão arrebentando, né, Astron, é Pfizer, é Faster, Astron, 1 milhão e meio, Lampard, mas eles já tinham lançado esses carros, mas tem uma variação dos carros, né, ó, Pegas, Igno, já tinha o Pegas, eu acho que eu tenho o Pegas, se não me engano, Enos Jubilee, esse aqui ficou legal, Debaus, mas ele já existia, se não me engano, ó, Enos Date, são versões dos mesmos carros, inclusive de outras, e aqui tem o Debaus, é, é o último que lançou dessa Part of Contract, Daqui pra baixo é tudo de Los Santos Tunnels, olha, eu achei muito maneiro, esse aqui eu gostei pra caramba, deixa eu dar uma olhadinha nele, maneiro, ó, painelzão maneiro também, Bom, nós vamos fazer o seguinte, eu vou, provavelmente eu vou pegar algum deles e vou tunar, esse Zeno aqui parece muito o Osiris, né, parece demais, mas não vou pegar por enquanto não, Vamos ver se temos alguma coisa aqui no Warstock, não, nada, aqui não tem nada, vamos ver se temos alguma novidade no Southern San Andreas, Olha, temos um, temos um só, Bravado Buff, vamos ver como é que é esse carro aqui, pô, preço de fábrica, 1.6 mil, pô, é muito caro esses carros, Mas isso tá interessante também, cara, de repente a gente consegue fazer um bem bolado aqui, parte do contrato, só tem um só, só tem um desse, Por que tem 4 aqui nesse cantinho, eu queria entender o que esse 4 quer dizer, 2, 2, 4, 2, bom, tudo bem, depois eu vou descobrir, Então, vimos aqui, vamos ver se tem mais alguma novidade aqui, eu acho que não tem, cara, eu acho que agora realmente foram só esses 2, Ah, vamos ver o Travel aqui, se tem alguma coisa aqui, vai tirar a balada, não, aqui realmente não tem mais nada, Vamos dar uma olhada nas roupas, vamos lá, vamos dar uma olhada nas roupas aqui rapidinho, se tem alguma novidade Muito bem, galera, muito bem, chegamos aqui na loja de roupas, vamos ver se tem alguma coisa aqui interessante pra gente poder ver, comprar, Se tem alguma novidade, o que tem de lançamento, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, então vamos aqui, olha, Espera aí, cadê, vamos lá, vamos começar aqui a nossa lista de coisas, se é que tem alguma coisa, né, Vamos ver blusa, vamos ver as blusas primeiro, aqui sim, olha lá, jaqueta de couro, vamos lá, Ah, piloto de gelo, piloto cinza, pra mim ficou igual, piloto laranja, piloto azul claro, piloto mono, Interessante essas jaquetas aqui, em tudo, essa nova atualização, piloto verde escuro, ardose, Esse mostarda achei maneiro, azul marinho também legal, vermelho, Olha, são esses 3 aqui, essa jaqueta, vamos ver colete aqui, não tem nada, vamos ver jaqueta de trabalho, Ah, contract também, dessa atualização, olha, Essa é bonita, hein, essa eu gostei, achei interessante, caraca, essa é bem maneiro, Ah, essa aqui é bem interessante, também gostei, Muita coisa, hein, muita roupa nova, muito feia, eles tem um negócio muito feio, é horrível, horrível, parece de linhador, Horrível, horrível, contract, tudo contract, galera, Tudo essa nova atualização que foi agora, olha, Ah, essa aqui é interessante, preto, basicão, Fechou aqui, jaquetas táticas, Aqui ó, moletons estilizados, temos mais ó, temos mais umas aqui dessa nova atualização, par de contract, Os moletons, vamos ver aqui, tem umas cores bem cheguei, né, Não é muito meu estilo não, mas vou tentar, esse azul ficou bonitaço, né, gostei, muito maneiro, muito maneiro mesmo, Caraca, vermelhão, Acabou, agora aqui, Bom, blusas já vimos todos aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, Ah, acessórios, vamos ver aqui nos acessórios, pra gente dar uma olhada, Ó, calças, temos aqui, atualizações, ó, calça chino, Vamos ver o que temos aqui de diferente também, Pô, tem umas coisas bem esquisitaças, não? Só coisa feia demais, Deus me livre, como que alguém, não dá pra usar isso daí, Ah, essa aqui até que é interessante, das piores não, Militar não tem condições, Cara, não é meu estilo não, mas essa aqui tá, Ah, essa aqui é talvez passe também, Não, clorzinha não tem condições, cara, Florzinha do lado, ano 60 total, nem pensar, Que isso, muito feia, Bom, essa aqui foi umas calças, vamos ver se tem mais alguma coisa, Ó, calças esportivas, de grife, temos mais aqui, ó, Tá tudo muito caro, e muito feio, 7 mil conto, cara, Tá louco, tem quem é o doido de pagar isso, né? Cara, se fosse de verdade eu não pagaria, Mas no jogo eu também não vou pagar, porque tá tudo muito caro, Olha, tudo dessa nova atualização, O que é isso aqui? Fez demais, tá testando, vê se não tá apertando, Caceta, que coisa horrorosa, Uma das piores que eu já vi na minha vida, Deus me livre, E isso, cara, uma perna de cada cor, Não, tá horrível esse troço, Só se for Halloween, né, Galera, vai se mexer de Halloween e põe esse troço aí, Não, Mas tem muita coisa, galera, tem muita novidade mesmo, Muita atualização no jogo, Olha, muita calça, Tudo isso aqui é da nova atualização, Olha, é muita coisa, Não sei se são 80 calças, São 81, cara, já tô em 60 e continua, Eu acho que é tudo dessa atualização, É só um otino, né, Olha quanta coisa, Acho que são 81 calças, Já vimos todos aqui, Esportivo, Show, Muito bom, Vamos ver se a gente acha aqui acessórios, Às vezes aqui tem acessórios também, Ó, temos aqui óculos de novidades, ó, Óculos de grife, Vamos lá, Redondo, retor, preto, dourado, Vamos ver se tem algum interessante aqui, Não, 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 Ah, esses aqui são os mais estilinhos, Que eu acho mais maneiro, Ah, esse aqui até que tá interessante, Não, tá louco, Preto com dourado, Eu acho que é tudo dessa atualização agora, São 73 óculos novos, galera, É muita coisa, Vamos ver se de lado que a gente consegue ver, 73 óculos novos, É muita atualização, Caraca, Muita coisa mesmo, E maneiro mesmo, Deve ter dois, 70, Vamos lá, Vamos passar, 73 óculos novos, Bom, Vamos fazer o seguinte, Vamos lá pra outra loja, De repente a gente consegue ver alguma coisa lá também, Tá, Vamos lá, Vamos pra outra, Muito bem, Vamos nessa outra loja aqui, Que é a, Ponsombis, Ponsombis ele tem alguns acessórios, Que lá naquela outra loja não tem, Aqui, Por exemplo, Quer ver, Aqui, Esses aqui, Vamos lá, Vamos ver se tem alguma coisa nova, Olha lá, Óculos não, Acessórios, Vamos ver, Muito bem galera, Muito bem, Então é o seguinte, Já vimos aqui o tema de novidades nessa loja, Agora vamos ver aqui no cor de cabelo, Se temos alguma coisa, Tá, Vamos lá, Muito bem, Muito bem, Chegamos aqui no cor de cabelo, Vamos ver o que temos aqui de novidade, Se tem alguma novidade no cor de cabelo, Vamos lá, Galera, Aqui na barbearia temos umas novidades aqui, Maçã do rosto vermelha, Maçã do rosto verde, Mas são pinturas faciais, Delineado frio, Delineado quente, Que isso, Sombra xadrez azul, Sombra xadrez verde, Sol laranja, Tem algumas coisas galera, Tem algumas novidades aqui, Não sei se a galera que vai usar isso daí, Tem algumas coisas que foram adicionadas aqui, Realmente em pinturas do rosto, Cortes também temos esse aqui, Só teve uma atualização, Foi o coque alto, Mas também não teve mais nada disso não, Mas não tem nada, Mais nada, Vou só dar uma olhadinha aqui para confirmar, Não teve mais nada, É isso daí mesmo, Então galera, Essas aí foram as atualizações, Que vocês viram, Essa nova, Essa nova update, Essa nova DLC do GTA Online, Para você gastar, Um dinheiro forte aí no GTA, Então não esquece, Se você gostou do vídeo, Se foi útil para você, E se você vai pegar alguma coisa, Deixem nos comentários, Já se inscreve aqui no canal, Não esquece de me seguir nas redes sociais também, Falou? Valeu galera, Agradeço a sua audiência, Um abraço, Até o próximo vídeo, Valeu, Eu te juro! Tchau, 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 tchau